Em todas as minhas casas, eu sempre tive lagos com carpas. Quando eu tive a oportunidade de ter uma chacra, um lugar com um pouco mais de espaço, eu resolvi realmente fazer um projeto que fizesse sentido, que fosse legal pelo tamanho e pelo porte que eu teria de espaço agora. Eu optei por fazer um projeto no qual eu tivesse uma separação. O terreno era inclinado, mais ou menos 35 graus. Então nós começamos com a escavação da área profunda e com essa terra retirada, a gente utilizou para fazer o levantamento da borda mais baixa, fazendo o nosso platô. Após a escavação, começamos a construção do septo. Nosso projeto tinha duas áreas distintas. Uma área que iria abrigar as minhas carpas, que eu já tinha há muito tempo, e a outra área onde teríamos a piscina natural com as plantas aquáticas, que também são uma paixão para mim. Esse septo também funcionaria como um corredor técnico, onde eu passaria tubulações de água, de elétrica, e tudo o que fosse necessário até a outra margem do lago. Depois, começamos a impermeabilização e a colocação dos acabamentos. Entramos primeiro com as pedras mais próximas à entrada da chacra. Essas pedras foram colocadas com munque e fizemos toda a lateral do lado das carpas. Para a execução do lado da piscina natural, necessitamos de um equipamento maior, um munque de grande porte, para que pudéssemos lançar as pedras em até 30 metros de distância. Essas pedras fariam a parte profunda do lago e a parte distal. Depois de finalizado, entramos com o plantio das aquáticas, que foram plantas mais marginais do lado das carpas, para que ela não coma essas plantas. E do lado da piscina natural, pudemos trabalhar com uma vegetação mais rica. Muitas linfeias, rudivídeas sedióides, íris, tifanodoros, taboas, e até mesmo algumas plantas marginais que têm o efeito de avançar sobre o lago. Mas, quando mergulhamos nesse lago, é que podemos ver a real dimensão do projeto. Na sua área profunda, de 2 metros, ficamos completamente imersos e temos a visibilidade completa de toda a área plantada. Aí conseguimos ver por baixo dessas plantas, dessas linfeias, nas sombras das linfeias, milhares de peixinhos de cardume. Esse lago recebeu algo em torno de 20 mil peixes, porque a ideia de que, quando nós entrássemos nos sistemas, estivéssemos imersos e envolto por centenas de peixes coloridos. Teremos também três outras áreas. Uma área em praia, uma área sobre o avanço de laje, que é feito sobre uma estrutura metálica, e o deck que é encostado no septo. Essa diversidade de acabamentos de borda fez com que o lago ficasse muito rico e também com que ele servisse como um showroom, muitas vezes. Quando algum cliente tem alguma dúvida, eu posso trazê-lo até aqui e mostrar essa diversidade, né? De praia, pedras pequenas, pedras grandes, avanço sobre laje e avanço sobre deck. Todos esses acabamentos fazem com que esse lago tenha uma aparência muito natural. no quão. E aí Legenda Adriana Zanotto